Muito bem, reportagem do jornal Fora de São Paulo informa que o corretor responsável pela venda de dois imóveis ao senador Flávio Bolsonaro foi alvo do COAF sob a suspeita de ter subfaturado uma transação imobiliária. Corretor Glenn Dillard, que é americano, tentou fazer uma operação de câmbio no Citibank em julho de 2015 no valor de R$ 775 mil. Ele admitiu a fraude ao relatar ao banco que o dinheiro tinha como origem a venda de um imóvel cuja escritura indicava como preço R$ 350 mil. O banco se recusou a fazer a operação e comunicou o caso ao COAF. Dillard era um corretor que atuava como procurador de dois investidores norte-americanos. E aí os dois eram os reais proprietários das duas kitnets em Copacabana adquiridas por Flávio. No entanto, quem assinou a venda foi o corretor. A operação sob suspeita foi parada na justiça porque Eldering, que acusou o Dillard, aí são os dois nomes dos americanos que eu citei agora há pouco, eita nóis, vamos lá, de vender a unidade a Flávio sem o seu consentimento, omitir a concretização da negociação e ficar com o dinheiro. Por meio de nota, o senador disse que não tem qualquer responsabilidade pelas ações de outras pessoas e que se alguém cometeu um crime, que responda por ele. Vamos tratar desse tema, mas e muitos outros. Vamos no pique sobre esse aqui. A gente já falou um pouco sobre esse caso ontem. Começa com você, Vera. Pois é, o caso vai ganhando cada dia um desdobramento, né, Silvio. O presidente disse que tentam fazer um esculacho com o filho dele, que deveriam partir para cima dele, e não do filho, etc, etc. Mas a verdade é que o caso tem muitas pontas soltas. Ele tem esse manancial de imóveis. Isso não é uma coisa nova, tá? As pessoas não vão poder dizer que elas foram pegas desavisadamente quanto a esse assunto, porque a Folha de São Paulo ainda no início de 2018 fez uma série de reportagens bastante alentada a respeito dessa explosão de imóveis da família Bolsonaro. Não é só no nome do Flávio Bolsonaro que tem muitos imóveis que entram, saem, são comprados, são vendidos e tem uma valorização extraordinária, ou então quando são vendidos, são vendidos por um preço abaixo do que é o preço de mercado. Isso já foi documentado antes mesmo da eleição, foi motivo ali do então candidato reclamar bastante, mas era algo que era uma pesquisa feita em cartórios, feita ali junto aos cartórios imobiliários do Rio de Janeiro. Não tem muita novidade. A novidade é essa valorização extrema e agora o fato de que até os corretores são investigados pelo COAF em transações bastante atípicas. É por isso que é estranho o presidente vociferar contra as investigações, ele que foi eleito muito na esteira da exigência de investigações sobre tudo e sobre todos, quando são tantas as pontas a serem exploradas, a serem esclarecidas nesse caso. Carlos André Aza, girando com você. Silvio, agora a gente tem que ser prudente em relação a isso. Nós já sabemos tudo o que há, pelo menos com base no relatório que fundamentou a quebra de sigilo, e agora nós veremos dia a dia, e vejam, dia a dia, conforme no passado se fez com outros políticos, vazamentos seletivos de informações desdobradas dessas quebras de sigilo bancário e fiscal. Isso vai longe. Mina mesmo. É para minar a atividade política, os políticos e a agenda política. Isso é ruim, por exemplo, para a reforma da Previdência. É óbvio que é ruim para o governo Bolsonaro. Todo governante reage dessa maneira, uma vez transformado, claro, governante transformado em vidraça. No passado, porém, isso é que eu quero chamar a atenção, porque tem um aspecto pedagógico. No passado, o bolsonarismo vibrava com essa novela, com esse folhetim, né? Alguém investigado ou ainda simplesmente acusado, denunciado e de súbito transformado em elemento condenado, em bandido, criminalizado de todo. Como eu falo aqui diariamente, um dos pilares da ascensão eleitoral do Jair Bolsonaro, um dos fundamentos do bolsonarismo, é a criminalização da política e a exploração dessa cultura do suspeito, do investigado como criminoso, da ceifação, né? O jacobinismo, rolando cabeças. Só que agora, o Flávio Bolsonaro, senador da República, Bolsonaro, né? Implacável com qualquer atividade supostamente ilegal, agora ele é a vítima do mesmo procedimento. Eu, vejam que coisa curiosa, nós aqui, né? Estamos no mesmo lugar, isso é coerência, né? Sou prudente em relação à investigação, é duro, mas prudente em relação à investigação do Flávio Bolsonaro, outrora estilingue, agora vidraça. É assim, com a hipocrisia é assim.